O concurso 2.189 da Mega Sena, cujo valor de prêmio supera os R$ 120 milhões, foi sorteado nesta quarta-feira, 18 de setembro. E a aposta vencedora saiu para um bolão feito em Brasília por funcionário do Partido dos Trabalhadores. Foram 49 cotas. Pelo rateio, cada um dos cotistas receberá R$ 2,5 milhões. Entre os ganhadores, há um motorista, por exemplo, que comprou seis cotas e com isso vai abocanhar R$ 15 milhões. Assim que foi divulgado, o fato gerou repercussão no plenário da Câmara, onde os deputados votavam o projeto de mini-reforma eleitoral. E eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT. Deputado Kim, você tem que ser liberal e tudo, não pode perder tudo dos outros não, meu amigo. A oposição vai liberar. E me parece aqui, pelas conversas, que o PT vai mudar de orientação também e não quer mais taxar as grandes fortunas. Parece que o PT agora vai querer ficar com as fortunas. Os números sorteados foram os 04, 11, 16, 22, 29 e 33.